Olá pessoal, eu sou a Dra. Pônia Salles e a gente está aqui na nossa Hair Clinic porque a gente vai mostrar para vocês um dos tratamentos que a gente faz aqui para a queda de cabelo. Existem vários tipos, várias causas de queda capilar então o mais importante no começo é avaliar qual que é o tipo, o que está causando aquilo a gente tem aqui vários testes, a gente faz várias avaliações com vários profissionais para descobrir todas as causas da queda e quando a causa é a alopecia androgenética quando a causa é genética, a gente tem alguns tratamentos bem bacanas que a gente faz aqui para melhorar então hoje eu vou mostrar para vocês o caso de um paciente nosso, super querido que na verdade a gente personalizou o tratamento dele, a gente viu tudo o que ele precisava e a gente fez várias etapas de tratamento, então a gente vai mostrar para vocês como que é feito uma dessas sessões dele aqui, mas já avisando para vocês que cada pessoa tem uma necessidade diferente, para cada um a gente faz um plano de tratamento personalizado Bom, agora que vocês viram como é que é feito um tipo de tratamento a gente vai depois em outros vídeos apresentar para vocês outros tipos também e é importante sempre procurar bons profissionais e é importante tratar o mais rápido possível se você tiver queda de cabelo, porque quanto mais você demora, pior vai ficando essa queda e muitas vezes ela pode levar a cicatrizes e o tratamento pode ser muito difícil ou até mesmo irreversível, então é muito importante sempre estar cuidando sempre estar avaliando, fazendo os melhores tratamentos a gente tem muita tecnologia, muito tratamento novo, que tem eficácia e espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal, até a próxima!